e como fazer uma thumbnail para vídeos do youtube como fazer miniaturas para o vídeo do seu canal do youtube olá neto aqui eu sou todo blog topg online.com seja muito bem vindo a mais um vídeo para o nosso canal e neste vídeo eu vou mostrar pra você forma de criar thumbnails forma de criar as miniaturas para você colocar nos seus vídeos são aquelas capas miniaturas para você colocar nos seus vídeos do youtube tá bom nós vamos começar uma série hoje porque esse assunto é um pouco extenso porque eu gosto de trabalhar de forma de qualidade mesmo ensinar vários e várias formas de você fazer isso então eu vou ensinar várias formas de fazer isso cada vídeo vou ensinar fazer uma thumbnail diferente uma forma de fazer uma forma de capa para vídeo diferente tá bom e se você gosta desse assunto já deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos porque esses vídeos são bem interessantes pra você que quer investir mesmo no seu canal do youtube está certo e se você quiser trabalhar de forma profissional e ganhar dinheiro através da internet através do youtube através da sua fanpage é criar um blog profissional tem aí diversas formas de começar a ganhar dinheiro pela internet eu vou recomendar para você o treinamento fórmula negócio online.com do alex vargas é o treinamento top 1 do brasil hoje com mais de 50 mil alunos onde você consegue trabalhar de forma profissional como afiliado e ganhar dinheiro também no youtube está certo dá uma passadinha lá dá olhada o link está na descrição desse vídeo então sem mais delongas bora lá bom e o primeiro site que nós vamos ver então aqui sobre as miniaturas dos seus vídeos do youtube é o canva já anota aí canva tá acesso aí no seu no youtube o canva no youtube não acesse no google canva que vai aparecer logo vai ser o primeiro site aí porque esse site é muito conhecido muita gente usa e basicamente assim quando você entra tem a opção de fazer login tem a opção do facebook do google ou registrar criando uma senha e um e mail criando uma conta mesmo é com o e mail e a senha que você já tem no entanto eu acho mais fácil de acessar com o google que é o que eu vou fazer aqui nesse caso eu já vou acessar minha conta com o google é com a conta do google que é bem mais simples é só você colocar seu e mail e sua senha que ele já vai logar deixa eu ver aqui se eu vou deixar aqui então vamos logar aqui pra gente começar a fazer é bem simples pessoal se aqui de fazer não tem muito segredo assim que eu loguei já tá aqui tudo certinho essa é a página principal aqui são dimensões personalizadas se você quiser colocar um tamanho ideal aqui já são alguns designs prontos que você já tem também por exemplo redes sociais apresentação cartaz capa para facebook se você quiser fazer uma capa facebook já tem vários modelos prontos aqui panfleto post para facebook post para instagram banner para blog cartão cabeçalho tem muita coisa aqui né tem documento para pinterest tem muita coisa que você pode fazer bem bem fácil mesmo e depois dessa série de vídeo vou criar também um vídeo ensinando você como você agendar posts durante 30 dias você pode agendar posts durante 30 dias para o horário que você quiser por dia que você quiser que ele faz automático tem um site que faz isso bem legal e é gratuito também eu utilizo muito site muito mesmo tá bom nós queremos capa para né youtube miniatura para youtube você vai colocar aqui a miniatura youtube em duas opções você fazer isso pode procurar assim né miniatura já parece que o 1280 por 720 ele já vai te dar aqui ou então você pode vir aqui dimensões personalizadas você vai usar 1280 e altura 720 pixel criar novo design que aqui também ele vai te dar a opção essa aqui é a sua área de trabalho aqui do lado ele já dá alguns modelos prontos isso é muito bom de você utilizar muita gente já usa isso aqui ó tem alguns grátis tem alguns pagos tá essa plataforma é gratuita mas também tem a versão da é tem a versão paga né que não é necessário é irrelevante porque a ferramenta a opção gratuita ela já é bem completa então a necessidade nenhuma da gente pagar por isso tá olha que um modelo legal isso aqui é um modelo bem bacana onde você bota uma foto e coloca aqui um tipo uma faixazinha de uma cor para você começar a escrever o título do seu no seu vídeo o que a gente precisa basicamente para que ela também nem você precisa de uma imagem né que é você a sua imagem ou do produto que você faz o que você está fazendo você precisa da palavra chave principal é que é o título do seu vídeo a palavra chave a gente já fez um vídeo também falando sobre isso vou deixar o card aqui também para você dar uma olhada em cima qualquer lugar não sei onde vai estar mas vai estar aqui você dá uma olhada como colocar vídeo no youtube do jeito certo que eu falo sobre isso também palavra chave e você vai precisar da palavra chave de uma foto sua ou da foto o produto que você está divulgando ensinando alguma coisa e um ícone para poder mostrar mais claro sobre o que você está falando youtube é dinheiro alguma coisa tá bom eu vou fazer isso aqui a gente vai fazer agora aqui na prática pra gente entender você pode utilizar esse modelo aqui tá alguns desse modelo ou então você pode criar do zero eu já vou pegar um modelo pronto porque no próximo vídeo a gente vai ensinar eu vou ensinar como fazer um modelo do zero tá bom eu vou escolher um aqui que já é o mais comum mais simples mesmo algo que você fazer agora e já colocar no seu vídeo tá bom o que ela está mais usando usando hoje é esse aqui ó é esse aqui mesmo é uma foto não imagem sua do produto que você divulga e do lado um cartazinho bom esse é o modelo que o pessoal está mais usando né você coloca foto de produto de qualquer coisa que você já esteja vendendo ou qualquer qualquer assunto que você estiver falando e do lado você coloca assim a palavra chave né que é o cta chamada para a ação de galera vai fazer com que a galera clique tá só que eu vou inverter eu acho que eu vou inverter aqui somente a posição a tá entendi que que vai acontecer isso aqui é uma imagem paga tá vendo que tem umas linhas em um nome canva é porque essa imagem é paga não tem problema que não quer ela mesmo que a gente vai fazer já pegar isso aqui ó e vai levar esse lado porque geralmente é esse lado que a galera usa você pode usar essa fonte aqui você pode usar essa fonte que você pode usar uma outra fonte tá no caso vou usar essa fonte mesmo porque eu achei essa fonte legal vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte eu vou utilizar uma outra fonte aqui vou escolher uma outra fonte vou escolher uma outra fonte que do zero para a gente começar a essa opção de texto tem vários modelos então você pode adicionar caixa de texto no caso aqui vou escrever o que eu quero que dá a opção de escrever com fazer da unip aqui é só um exemplo tá galera no caso aqui é o meu é o meu é o título do meu vídeo aqui bom tá vendo aqui você tem algumas opções aqui você pode centralizar porque tem umas linhas guias aqui ó que te ajudar a centralizar direitinho você pode utilizar a opção negrito é só selecionar o texto que é o que a gente mais vai usar que é negrito tá galera um tá pequeno grande demais grande demais o que tá bom depois aumenta negrito tem a opção legal que tem os passamentos e uma opção aqui tá vendo você junta as letras aqui e aqui ó você aproxima ela essa opção muito legal eu gosto muito dessa opção aqui que eu consigo ajustar do jeito que eu quero bom aqui tá bom que já tá legal vamos dar uma olhada aqui aqui desse lado vou deixar para o lado isso bem aqui assim depois eu vou fazer um algo diferente que tal eu vou mudar a fonte porque essa fonte aqui não é o que eu quero nessa opção aqui ó você pode mudar a fonte tem várias fontes a mais recomendada né que você usa uma fonte grossa assim ó uma fonte já que vem com negrito bem que destaque mesmo tá procurar uma essa aqui legal não mas ela muito depende também do do tipo de conteúdo que você apresenta no seu canal né se for algo mais contraído algo mais sério né você usa uma fonte bem diferenciada aqui você pode fazer algo que o pessoal usa também que é muito interessante então a giradinha de leve né rotação um pouquinho pronto e você pode colocar a cor que você quiser no meu caso vou utilizar o branco porque a minha imagem de fundo já estava com a cor azul e eu vou melhorar essa cor azul eu quero melhorar essa coisa você tem essas opções de cor ou você pode apertar esse mais aqui ó e alterar a cor que você quiser colocar um corpo mais forte ou porque vai chamar bem atenção aí legal bom tem uma dica bem bacana pra você fazer aqui também como aqui não tem opção de você chover aqui não tem eu tenho um tempo que eu não uso opção aqui não tem que a gente pode fazer então você pode duplicar isso aqui você vai apertar aqui ver copiar isso copiar tá vendo aí você essa daqui da frente você vai deixar aqui branco mesmo e essa que ficou atrás você coloca uma cor mais escura recomendado que seja preto pra que pra você fazer questão de sombreamento tá essa é uma das opções aqui ó vem aqui opa a tela cheia não queria dar mais um zoom aqui não tem como uma aqui a gente faz você pode mexer com a seta também o teclado aqui ó ó tá vendo que legal bota pra cima assim ó ficou bem bem legal tá vendo pronto como fazer também para youtube você pode escolher a cor que você quiser lá no fundo você pode separar também aqui ou colocar uma letra de uma cor e outra em outra tá vendo que ficou uma cor opa control z tá pra poder voltar peraí eu quero só essa parte aqui de outra cor você pode escolher a cor que você quiser escolher o amarelo para ver se destaca mesmo não então vermelho né quem representa o youtube não vê muito forte vermelho mais clarinho opa dá um ctrl z que volta desfaz tudo que você fez de errado né vamos escolher uma cor mais clara e vamos ver se foi bom legal como fazer thumbnail para youtube beleza aí aqui ó essa cor aqui você pode pegar esse negocinho que chegar um pouquinho pra cá e esse espaço que você utiliza para colocar uma foto sua ou a foto do produto que você esteja divulgando tá não é régua mas é algo que o pessoal está muito utilizando que você pode fazer tranquilamente sem problema nenhum tá bom você vem aqui você escolhe a imagem que você quiser deixa eu escolher a imagem aqui vamos pegar a imagem da internet mesmo né uma imagem do youtube aqui e eu vou selecionar agora essa imagem que você vem aqui ó em uploads né upload isso mesmo aqui já tem umas imagens que eu fiz você pode agora a faça o povo de imagem clica aqui e procura imagem como já baixei pegar essa imagem aqui e já vem pra cá a gente vai aumentar ela e tem a opção opa tem a opção de você colocar lá para trás também posição para trás para trás como ela está grande demais a gente vai fazer o seguinte pegar essa imagem o ponto z essa imagem não está quadrada seria de fato seria melhor se fosse uma imagem quadrada mas não tem problema a gente pode usar essa aqui mesmo porque a gente vai colocar eu só quero essa parte aqui ó youtube pronto a gente vai fazer essa imagem aqui eu vou colocar branca para poder ficar da cor do daqui e vou criar uma colocar uma outra coisa aqui na frente para poder ficar na frente desse como se fosse uma faixa né mais um mais uma parte colorida aqui na frente o que que eu posso fazer elementos vou pegar uns elementos aqui você vai pegar um elemento quadrado deixa eu ver se tem mais opções aqui embaixo aqui pode ser até esse aqui mesmo já já explico porque porque como a gente vai fazer ele de forma bem quadrada mesmo para poder só um corte como vai ser só um corte a gente pode usar esse aqui mesmo tá a posição dele vai ser para trás isso para trás da letra aí aqui opa ctrl z sempre que você errar você aperta ctrl z aqui ó você vai ó rotacionar ctrl z de novo rotaciona mais isso pronto aumenta um pouquinho aqui olha que legal tá vendo a imagem você pode chegar um pouquinho mais para cá ó a imagem pode chegar um pouquinho mais para cá pode diminuir a imagem sem problema como o fundo lá tá branco então não vai ficar nem um pouquinho estranho ó youtube desce um pouquinho mais beleza essa cor aqui eu não estou gostando nem um pouquinho dela essa cor aqui eu não estou gostando nem um pouquinho dela vou colocar uma cor mais clara que eu achei que ficou bem tem que ficar duas vezes para selecionar aqui senão não vai vou fazer o seguinte vou mudar essa cor que eu estou achando aqui pronto ficou legal beleza aí se você quiser aumentar a fonte lembra que se você quiser aumentar essa fonte aqui tem que aumentar de trás também né para poder ficar bem legal mesmo que é para poder destacar isso aqui é para destacar vale a pena lembrar que você não pode não pode como é o nome? colocar informação demais né porque senão vai ficar feio para caramba você não pode colocar muita informação no seu thumbnail pronto essa é o modelo simples thumbnail tá esse é o modelo mais simples meio bem básico para quem quer trabalhar mesmo assim criou post já colocou criou post botou a capa já colocou essa é a forma mais fácil e mais simples de fazer um thumbnail usando o canva no próximo vídeo eu vou falar vou ensinar como usar o canva mas também usando a sua foto ou a foto do seu produto aqui do ladinho em vez de uma foto do youtube que você baixa tá certo? para salvar é simples baixar aqui essa opção aqui baixar png é isso mesmo png não precisa colocar fundo transparente porque a gente não vai usar e baixar aguarda um pouquinho isso aqui é bobagem fazendo propaganda e aqui ó a imagem já está aqui vamos dar uma olhada pronto essa é a sua thumbnail não ficou feio ficou bacana ficou diferenciado mas lógico que a gente pode fazer de forma melhor mas aqui é o bem básico mesmo bem simples mesmo para poder você já fazer e já colocar lá no seu nos seus vídeos do youtube tá certo? bom esse foi o primeiro vídeo tá bom? aguardo que tem muito mais vídeos chegando aí bem legal vou utilizar ferramentas profissionais online que você pode fazer usando sua foto recortando colocando aquela bordinha branca que é bem legal também usando alguns efeitos mas vamos seguir no passo a passo que é para a gente entender melhor tá certo? então até o próximo vídeo sobre thumbnail muito obrigado se você ainda não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para não perder nenhum desses vídeos da nossa série tá certo? e não deixe de deixar seu comentário se você tiver alguma dúvida ou houve algum problema alguma dúvida sobre thumbnail deixe no comentário que você quer que eu grave aqui que eu de fato vou procurar vou pesquisar pelo assunto e vou fazer o melhor possível para poder te ensinar a fazer thumbnail e vou fazer de tudo para poder responder o seu comentário também tá bom? muito obrigado deixe seu like seu joinha não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com seus amigos com pessoas que também precisam desse conteúdo tá certo? então até o próximo vídeo se Deus quiser valeu, tchau!